A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Aceleração do volante sacou-me nitidamente Chamam por mim as águas Chamam por mim os mares Chamam por mim Levantando uma voz corpórea os longes As épocas marítimas todas sentidas no passado a chamar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.